Dê um recado para o presidente Presidente, é uma honra visitá-lo Eu tenho muita satisfação por isso Desde o ano passado que eu estou com vontade de conhecer o senhor Ele sabe que eu sou o segundo telete de veterano O presidente manda eu vir aqui pessoalmente falar com o senhor Que ele quer fazer uma visita para o senhor semana que vem Eu vou lá Tomar um café, não, ele vem aqui Ah, ele vem aqui? Vem, né? O dia que ele quiser, só que eu quero me aprontar Não, mas não precisa se aprontar O presidente é simples Vou falar com o presidente o horário, qualquer dia da semana que vem Então eu vou ver um horário com ele, um dia para ele vir aqui e fazer assim Pois é, qualquer dia, é só me avisar, o dia que ele vem Volta lá, mande um abraço, presidente, está lá no Rio Grande do Sul agora Ele está me vendo? Está vendo o senhor? Está, senhor presidente 96 anos, senhor presidente Aqui estou, um veterano Um ex-combatente da segunda guerra E aí E aí E aí